Gosta Se segura, moleque dá um gelo no beco E os homens pintaram na área, dispensa a parada Ninguém se mexe, escuta o click-clack Eles se borram de medo, perguntam onde está a erva Olha o seu dedo e sente o cheiro Bacu na cabeçada, murro no saco Cop na cara, eles só andam em bando sem medo de nada Se escondem na farda, mas não acham nada E os camaradas cantiam a marra Comemoram com grito de guerra, segura a rajada É velho, e os homens vaza, vaza Ferro na cinta, maluco não brinca Se der um vacilo, cê pega em sua vida Na periferia é bom não ter rixa A qualquer momento tá feita casinha No beco escuro, encostado no muro O dano te fecha, te enche de morro Te joga no chão, se der sorte, meu irmão Conseguem fugir, escapar do caixão Pra sobreviver a favela, tem que seguir ali dentro dela Respeitar as caras, saber quem é mala Escute o conselho, se não quer na bala Pra você se tornar um cara considerado E ter destaque na favela Fazer vários chegados, é só ser camarada Não cabe lidar com ninguém E se brincar com seus colados, leva bem bem Malandro de rocha, não dá pipoco à toa Não mete os ganhos na própria quebrada Só fica de boa E se um dia os homens te pega Você assume só Sem que aguentar os chegados Quando assinar um B.O. É, no baile o cara pira Acende um beck e não vacila Sem treta no salão, senão o som termina Bola, bola, depois vem a vronca Só tem moleque doido, só malandro de rocha Pega o beck boy, murra é claro que dói Aqui não tem tigrão, quem domina é nós O rap é real e sem demagogia O som que comanda na periferia Usando a poesia, falando a verdade Do nosso dia a dia e da necessidade Do povo sofrido, do neto, do gueto Do corpo vejado, caído no beco Do pai de família, da mãe sofredora Do presidiário, do fogo na bomba Esse é doido Permudão da ciclone A barreta ou calça folgada Temos nosso estilo e não abrimos pra nada Sem pagar pau pra ninguém Aqui sobra atitude Só ladrão de responsa do tipo Robin Hood A malandragem curte o som que fala real E pra você que critica e só sabe falar mal Nós estamos aqui pra contrariar você E pra ouvir o nosso som você vai ter que ter Nervos de aço, coragem pra escutar O rap pesado, estilo Gangstar Nervos de aço, coração para escutar E poder، som você vai ter que ter Nervos de aço, coragem pra escutar Tchau, tchau.